O segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, gente, juntamente com outros órgãos de segurança pública, já montaram aí um esquema para segurança especial neste carnaval aqui em Três Lagoas e toda a região também, para que a população possa aproveitar, se divertir com muita tranquilidade. A reportagem é do Sidney Cardoso. O carnaval em Três Lagoas vai acontecer na esplanada da NOB a partir de sexta-feira e vai contar com uma força-tarefa montada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar para garantir a diversão dos foliões. O subcomandante do batalhão, José Flávio Moura, explicou como funcionará o reforço da segurança. A Polícia Militar realizará o policiamento na sextividade de carnaval, nos shows que acontecerão na cidade de Três Lagoas, na sexta-feira, dia 9, no sábado, dia 10 e na matinê, no dia 11. Lembrando que também aqui na cidade de Três Lagoas, no distrito de Arapuá, de forma concomitante, haverá também show no distrito de Arapuá. Então, no dia 10, além da cidade, a gente vai realizar o policiamento no distrito de Arapuá. Além disso, a área de atuação do 2º Batalhão também compreende a cidade de Selvira, que terá festividade de carnaval no dia 9, 10 e 11. Também a gente vai estar atuando com o reforço de policiamento na cidade de Selvira, nesses shows especificamente. Neste carnaval, a Polícia Militar vai atuar em conjunto com outros órgãos de segurança, como o Departamento de Trânsito, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, além do auxílio de tecnologia. A Polícia Militar vai utilizar um efetivo específico em diversas modalidades para segurança no carnaval. Será instalada uma base física em pontos estratégicos e haverá monitoramento móvel nas imediações da festa, com o auxílio de estatísticas criminais para direcionar o policiamento. Durante a folia, é essencial também o cuidado com as crianças e adolescentes. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas vai realizar algumas ações para orientar a população de como prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos infantos juvenis. Nas últimas edições do carnaval que houve aqui na cidade, não houve registro de ocorrências de grande significância. São pequenos, por exemplo, uma confusão, algum desentendimento no local, que logo é sanado, primeiramente, pela equipe de segurança, que realiza a segurança do local no evento, e, secundariamente, pela Polícia Militar. Também a gente orienta, eventualmente, acontecem pequenos furtos devido à aglomeração, pode acontecer, mas não houve registro de furtos nas edições passadas do carnaval, mas a gente vai estar presente no intuito justamente de coibir eventuais delitos.